Saudações, somos a DVDT StarTech, uma startup de base científica que atua na resolução de problemas em toda a sociedade. Com mais de uma década de pesquisa com colaborações internacionais, desenvolvemos novos materiais, métodos, processos fisico-químicos e algoritmos. Uma das pesquisas resultou em um novo material. O biomaterial melhora consideravelmente a resposta celular, sendo o potencial candidato para aplicações médicas. Essa descoberta foi confirmada através de modelos teóricos e técnicas instrumentais de alta precisão, baseadas na física quântica. Tínhamos uma nova tecnologia, mas nos faltava conhecimento em negócios. Em 2022, iniciamos nossa jornada junto ao programa PIP FAPESP, com um projeto para minimizar os efeitos alergênicos da borracha natural, um problema que acomete em torno de 5% da população mundial. Montamos então uma equipe multidisciplinar com mentoria e consultoria dentro e fora do país, e fizemos uma imersão ao treinamento de alto nível do PIP Empreendedor. Aprendemos abordagens de empreendedorismo. Elaboramos assim nosso primeiro modelo Canva Business, que foi evoluindo a cada encontro semanal. Mas enquanto avançávamos na formulação e validação da tecnologia, com testes laboratoriais e prova de conceito, novas variáveis impediam o avanço da modelagem de negócios. A borracha natural está presente em diversos produtos que utilizamos no nosso dia a dia. Hipóteses precisavam ser testadas. Partimos então para uma pesquisa de campo, de forma a coletar dados sobre o segmento de clientes, a partir de entrevistas com médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, professores acadêmicos e empresários. Os resultados permitiram entender melhor a cadeia de valor de produtos à base da borracha natural. É o momento de iniciar os testes da tecnologia em escala reduzida e piloto, em parceria com médicos e pacientes. O próximo passo é validar o melhor modelo dentro e fora do Brasil. Esperamos poder compartilhar muito em breve os avanços dessa jornada no Projeto PIP Fase 2. Até lá!